Gente, olha o tanto de material escolar que eu tenho aqui, como que eu vou organizar isso? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Madu e o vídeo de hoje é Organizando o Meu Material Escolar Mas antes já deixa o seu like, se inscreva no canal e me siga nessas sete séries que estão aparecendo aqui na tela Agora, bora pro vídeo E bom gente, nesse vídeo eu vou organizar essa caixa aqui E não dá pra ver esses buracos, porque faz tanto tempo que eu abro essa caixa Mas antes de eu abrir, bora começar Bom gente, bora Ai, olha o que eu achei Com saudade Bom, vou tirando e mostrando tudo pra vocês Esse caderno, gente, que ele é muito lindo Tá uma bagunça e eu vou organizar Tem caderninha, cadeta Esse negocinho Esse aqui, gente, esse aqui eu sempre tinha Porque esse aqui, tipo assim, eu uso praticamente todo dia Todo dia Olha que linda essa gente Porque aí eu arranquei várias Esse caderno, que tipo assim Um dia eu tentei fazer ele bonito Só que eu meio que arranquei mesmo Olha aqui Olha aqui, o que é isso? O que é a intenção? Preço de uma lojinha que eu e minha amiga tiga Olha aqui Ai, ai meu Deus Gente, esse planner Que eu quero ver como que ele é Faz muito tempo que eu não usei Ó, se fosse assim Esse é muito mais útil pra ele Né, mas Eu não sei mexer muito no planner É isso Eu não sei, tipo Ó, como que é Esse planner Eu não gosto muito dele Porque eu já tenho outros Eles são muito bonitos Esse kit de lápis Que um dia eu ganhei Deixa eu ver Ele foi muito útil Tanto é que ainda tenho aqui um domingo Um tá na minha bolsa da escola Um tá na minha bolsa da catequese Que eu faço, né E um tá aqui Né, que vem do texto Essa borracha que eu peguei Só por decoração Porque eu nunca vou usar ela Aí tem canetas de bote Post-it Preto Isso é muito barro Esquadros, réguas Post-it de coelho Porque eu tenho visto aí Desde 2018 Eu nunca usei, gente Nunca Gente, eu tenho que pôr isso No meu estúdio Olha aqui Essas canetas Caraca Eu vou pôr no meu estúdio Porque aqui Isso não tá no meu estúdio, gente Olha isso Eu peguei essa agenda Eu tô testando um monte de coisa Aleatoriamente São muito boas Essa aqui minha amiga tem Só por isso eu lembrei Nossa, tem uma também Aí, ó Caraca Isso precisa pro meu estúdio Gente Eu vou até separar isso aqui, tá? Porque é assim Eu vou tirar as que eu tenho E por essa Aquela fiseira da CIS Olha aqui Gente, olha o tanto de material escolar Que eu tenho aqui Como que eu vou ligar a dizer isso? Gente, aí, ó Tudo isso aqui eu vou pegar pra pôr no lado Mais tosse É bom que tem até o grafite 05 Né? Porque o LUTO da igreja tem o grafite 05 Mas, ó Ela... Gente, aí tem grampeador Borracha também Que tem cheirinho Ó Cadê? Só que essas aqui nunca tem como pra meter na escola Que eu dou um risco Vai pra 500 folhas E 500 folhas não pro lixo Mas grampeador Mini bloquinho Olha que bonitinho Só que essa tem o dó de usar Ó Só folhas sulfites Minis coloridas Mais atropiador O mini marquetece sabido Bem aleatório, ó Vamos ver se a ponta muda Não Continua mesmo Ó Continua o mesmo Mas também Eu acho que eu não vou pôr Porque eu tenho esse Só que eu dei mal E essa aqui Que eu recebi um kit De caneta de gel E eu só tirei essa Aí, ó Isso aqui ficou aqui É isso Bora organizar Todos esses materiais escolares Bom, gente Eu vou pôr Coisas maiores Por baixo, né? Ó Essa aqui Pera, gente Até que eu pego depois Ó Que não tem como deixar assim, né? Aí eu vou pôr Esse caderno Só esse tem Vocês acham que eu não deixo? Não, né? Esse kit de caneta Tem muitas coisas De mesmo tamanho Então Complica Vou pôr essas coisas maiores Pra ter um espaço de cor Depois das outras coisas Nesse caderno Pareci, porque tá aqui Ó Aí essa canetinha Essa minha agenda E esse bloco Pôr essas coisas Pra começar a pôr isso Aí eu vou pôr Esse kit aqui De caneta e bote Que eles são muito bons Do ladinho aqui Eu vou pôr post-it Régua Coisas que eu sei Eu nunca vou usar Aqui É só, tipo Se o meu da escola Quebrar, né? Que da escola É inserioso Aí eu vou pôr aqui Também desse lado Que eu sei Eu nunca vou usar isso Então Sempre vou dar esse canetinho Aqui Aí Esse Eu vou pôr Aqui Com Já Assim, ó Tá vendo? E pra segurar Vou pôr As canetas Que tem Ai Então Segura E Esse post-it, né? Que aí Essa segura Boa escolha Lixo Esse bloquinho De anotações Castiga de grampo Muito útil Grampo Grampiador Grampiador Mini Maracatexto Pera A borracha Eu vou pôr aqui Pra segurar Segurou Essa borracha E Esse Maracatexto Bom, gente Foi assim que ficou E pra provar Que vocês assistiram Até aqui Comente aqui Nos comentários Caderno E ó Foi assim Foi bem fácil Estrático Quero alguma coisa Levanto E pego Quero isso Levanto E pego Quero isso Pego E é isso Boris Bora fechar agora Com o meu melto de paz Então, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like Se inscrevam no canal E tchau